E aí, tudo bem? Eu sou Marco Meda da Medecademy e seja bem-vindo, seja bem-vindo a uma nova série que está entrando aqui no canal, no meio do caminho da outra série. Eu estou dando uma pausa, uma pausa na série sobre dicas, dicas de meditação, para entrar aqui e agora com algo fundamental para você sobre Enneagrama. Eu estou aqui, eu estou aqui no Shantau, Shantau é um lugar incrível, é um spa, é um spa chinês, é um spa budista, tem um templo budista aqui embaixo, onde eu estou aqui passando alguns dias em profundo trabalho de imersão, imersão total no mundo do Enneagrama, especificamente no mundo do Enneacoaching. Eu tenho como grande mestre, um grande mentor, um cara no Brasil chamado Nicolai Corsino, para mim o Nicolai é uma grande referência no Enneagrama no Brasil, é um dos grandes nomes do Enneagrama no Brasil, ele vem dos Estados Unidos e estuda diretamente com o Russ Hudson, que é uma das grandes referências em nível mundial no Enneagrama. E estamos mergulhando hoje, iniciando hoje uma jornada incrível de sete dias, onde muitas coisas novas sobre o Enneagrama vai ser desvendada, serão desvendadas aqui dentro desse programa de treinamento. Com base nisso, eu gravo para você uma nova visão do Enneagrama, uma nova abordagem do Enneagrama, um novo aprofundamento do Enneagrama. Sabe por quê? Porque eu tenho algo para te dizer já aqui, agora, no primeiro vídeo, ou nesse videozinho de introdução. Eu não sei se você sabia, mas o Enneagrama é muito mais do que os nove tipos de personalidade. O Enneagrama é muito mais do que os nove eneatipos. A personalidade, olhar o Enneagrama apenas pela personalidade, é muito pequeno, é muito pouco, é muito fraco, tem algo muito além disso, que pode ser trabalhado, que precisa ser trabalhado, e que de alguma forma pode ser desvendado e aprendido. Estudando Gurdjieff, Gurdjieff que foi um dos caras pioneiros, que trouxe toda a abordagem do Enneagrama para o Ocidente, transformou a visão para entender a questão do Enneagrama processual, ou seja, olhando o nosso universo, olhando as fases da lua, olhando a natureza, a evolução de uma planta em estágios, em estágios processuais, cada vez mais, cada vez mais uma nova abordagem sobre o Enneagrama tem enxergado que o Enneagrama é uma mandala, é uma figura que não está estática, ela não está parada. Eu preciso olhar o Enneagrama sempre em movimento. Então dizer simplesmente, eu sou um tipo X do Enneagrama, com asa Y, com esse instinto dominante, esse instinto reprimido, é muito pouco. É muito pouco olhar o Enneagrama apenas sobre esse ponto de vista. Você olha, pá, tira uma fotografia e aí você é uma foto apenas dentro do Enneagrama. Não, queridos, é muito mais do que isso. As novas descobertas, os novos estudos, traz um aprofundamento muito maior sobre a mandala sagrada do Enneagrama, onde nós podemos mergulhar de uma forma muito maior e entender que essa mandala, os nove pontos de energia, óbvios, três pontos principais, além dos outros pontos, não estão parados, não estão estáticos, eles estão em profundo movimento. Existe uma energia, uma energia de ação, uma energia de reação, uma energia de mediação, e isso não vai deixar essa mandala parada. É importante entender, a partir do teu ponto, quais são os movimentos de flechas que você está fazendo e como isso se manifesta no seu corpo, talvez de uma forma visceral e instintiva, ou na sua mente, numa mente inferior ou numa mente superior, e obviamente dentro do teu coração. Fica comigo. Eu vou colocando aqui nos intervalos do meu curso, no almoço, no jantar, à noite, agora aqui de manhã, amanhecendo aqui em um lugar lindo aqui, eu vou colocando para você todos os insights. A cada insight, a cada novidade que eu tiver dentro dessa jornada de aprofundamento na mandala sagrada do Enneagrama, eu faço uma pausa, venho aqui e gravo um videozinho para você, e assim nós vamos juntos, podendo mergulhar de uma maneira ainda mais profunda nesse conhecimento sagrado do Enneagrama. Uma oportunidade de unir ciência e espiritualidade, uma ferramenta transpessoal, uma ferramenta para transcendência. Eu não diria apenas uma ferramenta, eu diria um mapa, um GPS, um GPS da vida, para que nós possamos nos entender e saber como mergulhar com tudo isso. Eu sou Marco Meda, da Meda Academy, e eu te vejo no próximo video. Tchau!